MÚSICA 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 Seu canto é forte, é brasileiro Vem da roda, é amarelo e limaz Olha o povo a brincar Se esse clima é de paz Se você, se você jurar Que é meu paz e amor Hoje eu posso ser seu fio Vem da roda, é amarelo e limaz Olha o povo a brincar Se esse clima é de paz Se você, se você jurar Que é meu paz e amor Hoje eu posso ser seu clima é o som Aos todos os salões é tão bom